A situação de alguns postes em Arasatuba é motivo de preocupação. Além daqueles que são de cimento e estão tortos, ainda tem muitos que são de madeira e apresentam sinais de precariedade. O principal receio é de que eles caiam e atinjam alguém. Este poste torto tem prejudicado o trabalho de Emiliana. Ela costumava vender espetinhos nesta esquina na zona norte de Arasatuba. Mas os clientes estão com medo de ficar no local e serem atingidos pela estrutura que aparentemente ameaça desabar a qualquer momento. Eu não estou nem ficando aqui. O meu espeto está fechado. Prejuízo então? Prejuízo. Porque os clientes ficam com medo. Aí o que eu fiz? Eu tive que sair daqui e pôr lá em frente de casa. Com medo desse poste cair. E este não é o único poste que representa riscos à população. Este aqui no bairro Castelo Branco, também na região norte de Arasatuba, foi mostrado pela nossa equipe de reportagem há dois anos. Antes ele era de madeira, até que diante das reclamações dos moradores, a CPFL, empresa responsável pelo abastecimento de energia na região, decidiu trocar por um de cimento. Mas, segundo os moradores, o medo continua, já que ele permanece inclinado, agora, a um lado oposto. Agora está pendido para as casas, lá para o outro lado. É difícil, né? Em relação ao medo que vocês tinham antes, continua o medo? O pior, porque antes, pendido para a rua, o posto e a parte elétrica. Aí na rua, agora, vai em cima da casa, né? Telhado e, sei lá, de repente, em tal, né? Criança brincando e a pessoa, a alta tensão dessa criança chega junto e fica difícil, né? Convidamos um professor de física para analisar os casos. Se você perceber ali, se ele cair em cima da casa, obviamente, se tiver uma pessoa ali, o risco de vida é muito grande, né? Para não dizer, é total mesmo, matar uma pessoa. A gente poderia comparar ao impacto de um automóvel se chocando contra uma pessoa. Os postes de madeira também são motivos de preocupação. Isso porque, geralmente, eles são bem antigos. Este aqui, por exemplo, que fica na região norte de Araçatuba, já apresenta sinais de precariedade. Olha só aqui embaixo, por exemplo, já cabe praticamente toda a minha mão. Próximo a ele, encontramos mais dois na mesma situação. Um deles fica em frente ao bar do seu José. A gente está com medo, a gente tem freguês aqui, que frequenta o bar, eu tenho a minha residência. Então, ele está, assim, segurando uma rede de frente da rua e a gente está com medo dessa rede puxar ele para a rua. Então, o que vai acontecer? Se ele chegar a cair, vai acontecer acidente, pode ter alguém passando aqui, um carro, a minha casa mesmo, que pode ser danificada, né? Este outro aqui tem sinais de cupim e várias perfurações. O certo é tirar isso aí. Você acha perigoso? É perigoso. Passa um monte de criança aí direto, os outros passam aqui debaixo, é um perigo, não sei. Este poste, provavelmente, deve ter mais de 50 anos, da época ainda da Araçatuba antiga. O problema é que é um poste que já está cheio de buracos, a base dele também não está cimentado, ou seja, pode ter infiltração de água. E é um poste que ele pega duas linhas, a linha principal de uma rua com outra rua, num cruzamento. Ou seja, o peso que ele suporta é muito grande. Os técnicos, a especialista, deveriam avaliar se não valeria a pena substituir por um poste de cimento. Vamos às respostas. Sobre a situação do poste no bairro Castelo Branco, a CPFL Paulista informou que ele está em perfeitas condições e não oferece nenhum risco à população. Disse que é normal ele ficar torto. Em relação ao poste que está quase caindo na rua Marcílio Dias, a CPFL disse que não pode tomar nenhuma providência, já que ele não pertence à empresa e que no dia do registro da reclamação, as equipes não encontraram ninguém responsável por ele no local. Já sobre o poste de madeira na rua Gastão Vidigal, a CPFL informou que ele não apresenta nenhum problema, mas que será substituído no prazo de 30 dias. Obrigado. 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 Obrigado.